E aí, quer comprar jogo barato para PS3, PS4 e Xbox One? É na Nova Era Games, o link está aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo que está se rolando para vocês com mais uma corrida. Eu estou com eles aqui, o Brandon, fala aí. Olha para trás, Guto, olha onde que o Roloid vem. Nossa, velho, eu falo e aí para o Brandon, ele fala e aí, Guto, olha para trás. E como vocês podem ter escutado o Thiago. Fala aí, Thiago. Fala aí galera, beleza? Ô caralho, parece que a gente está me aí. Fala aí galera. Nossa, mano, valeu. Vocês liguem no nome dessa corrida aqui, Zenturto, é isso mesmo. Olha, pega o checkpoint aqui, olha. É Zé Torto, filho. Zé Torto. Bora lá. Engraçado que não está com o carro personalizado, já é como padrão da corrida, que paia. Queria poder pegar o Zé Torto todo baladão. Baladão. No, que drift, hein? Rã, hein? Respeita. Já vi negro driftando ali, rodando. É, eu não. Quem está na minha frente, quem está na minha frente? Já dá a puta, deu um chão forte ali para mim. Foi eu. Deixou o porte. Ah, é esse drift aí. Não, eu tinha logo que ter pegado esse entrão no cor de cocô. Eita, o Breno lascou a cara ali. Eu já cheguei fazendo curva da emboladora. Bate-brilho. Bate-brilho, está olhando para trás. Caraca, moleque. Que foda. Caraca, olha isso. Caraca, moleque. Meu Deus. Que isso, cachoeira. Namorado. Galera, like por... Não, isso aqui eu zerei, cara. Maluco criativo do caramba que foi isso aqui. Eita, pô. Bate-brilho. Eu não preciso fazer a curva de mano. Bate nos barulhos. É, me deu até arrepio quando eu cheguei agora. É um looping andando na parede. Homem-Aranha, Spider-Man, tudo ao mesmo tempo ali, cara. Muito foda. Tá um bichão. Ainda bem de que eu coloquei duas outras, porque essa aqui vale a pena, velho. Vale a pena. Mano, tem raça pra cu, tem tudo lá, velho. Raça pra cu. Raça pra cu. Raça pra cu é boda. Vamos lá. Tem tudo ali. Nossa, é um vibrante esse aqui, velho. Muito vibrante. O munho é que eu tô concentrando um cor bosta, ô... Brando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cor bosta. Será que eu faço outro... Olha, solto o Drift, hein. Imagina os Drift aqui, moleque. Eu errei, né? É, Peter tá imitando o que eu ia fazer aqui. Opa, opa. Ah, eu tô sem cara personalizado. Agora você foi ver? Eu falei isso duas vezes ainda, cara. É porque o meu vento é verde. Não, não, não. E não tem, tipo, nenhuma lata, não? Ó, de novo, galera, ó. De novo. Ah, mano. Olha isso, olha isso. Errei. Nossa, velho, muito louco. Raspa-cú não deu certo ali, não, hein. O Raspa-cú não deu certo. Mas deixa eu tentar trapacear aqui. Se não der, fodeu. Eu consegui, eu consegui. Não, não deu. Eu fui... É primeiro, moleque! Eu não fui, não, porque... O carro entrou tudo torto, ó. Bate aqui de quina. Vamos lá, velho. Vamos levar a início ainda, que bosta. Ah, tem bem segura, mas tudo bem. Acelera, acelera. Vamos lá. Você retorna um milhão. Ah, mano, que bosta. Achei que o carro tá entrando, não tá indo. Ih, vou levar a Inicê. Paiassada, hein. Eu vou Inicê. Deslike agora por isso. Eu vou Inicê. No final, hein. E olha que isso aqui é de boa. Isso vai de acordo com o carro. Ah, eita. O carro saiu, velho. Não dá, não. Já, ela levei Inicê. Bosta. Mas a corrida é muito foda, não tem o que dizer, não. Então, galera, é isso. Se curtiu a corrida, não esquece de clicar aqui no gostei pra ajudar, favorito, compartilha pra ajudar na divulgação. As redes sociais do canal estão aqui na descrição também. Falam tchau aí, Brandon e Thiago. Falou, oi. Falou. Fui, falou. A Vídeo Novo Tô.